Saiga, vem aqui. Olha, que lindo. Saiga. Aqui é onde os aviões decolam, os paraqueles que se estiverem. Saiga. Vamos que a gente tem que fazer o pôr do sol e aí o papai tem que trabalhar. O papai vai trabalhar hoje. Não é não. Que noite ou de tarde? Agora, amor. Daqui a pouquinho.